Meu nome é Luiz Guilherme, eu tenho 20 anos, sou atleta do lançamento do martelo da equipe da Memorial Santos FUPS, campeão estadual, campeão de torneios FPAs, participante de campeonato brasileiro e classificatórias de sul-americanos. No começo a gente nem sabia que ele ia ser lançador de martelo, que é uma prova extremamente difícil, não é uma prova tão simples de se aprender. As referências do Brasil na época eram poucas, agora melhorou bastante, né? Material então, nossa, a dificuldade de encontrar material aqui no Brasil para o atletismo é difícil, martelo então, que quase ninguém conhece a prova, é complicado. E teve grandes resultados. Eu peguei terceiro lugar no Troféu Bandeirantes esse ano, nesse final de semana eu fiquei em terceiro também no torneio FPA de adulto já, eu sou sub-23, mas estou competindo no adulto, que é uma experiência a mais. E também teve os jogos regionais, que a gente também subiu no pódio, pegou medalha. A gente tem um índice técnico, no caso do lançamento do martelo era 45 metros, que o atleta tinha que ultrapassar. O Troféu Bandeirantes eu lancei 47, e nesse final de semana eu já melhorei a marca, isso numa categoria adulta. Eu lancei 49 agora, nesse final de semana, no torneio FPA. Quinta-feira a gente participa do Troféu Brasil de Atletismo, que é a maior competição de clubes da América Latina. Minha intenção é chegar lá e ficar entre os oito melhores do país, pelo menos, porque já é uma conquista. Na competição vai ter 30 dos melhores atletas do país, talvez alguns estrangeiros, e minha intenção é chegar nessa final. É o campeonato mais importante que tem da categoria adulta, onde o pessoal que foi para a Olimpíada, o campeonato mundial, todos os atletas envolvidos são históricos. Então, se você pegar lá atrás, Joaquim Cruz já participou, Robson Caetano, todos os grandes nomes do atletismo já participaram. Então é um privilégio de você, pelo menos, fazer um índice para ir lá participar junto com esse pessoal. A gente começa, vai para o Campeonato Brasileiro, depois Sul-Americano, tem toda essa caminhada, mas eu acho que o desejo da gente maior mesmo é chegar nos Jogos Olímpicos. Eu acho que esse é o maior sonho. Isso que está me motivando para tentar novos voos é, assim, aquela história de você dar dois passos para trás para tentar dar dez para frente depois. Então, ano que vem começa o meu projeto, de 2020 até 2024, que é a Olimpíada de Paris, e eu vou estar nessa luta. É um sonho muito alto, só que eu vou sonhar ele acordado e trabalhando bastante para tentar chegar lá. Ah!